O presidente Jair Bolsonaro tem dito em todas as suas declarações que quem trata da economia no seu governo é o ministro Paulo Guedes. Ele tem a humildade de falar isso como presidente da república para mostrar para a nação brasileira, como líder da nossa nação, que ele delegou essa atribuição ao ministro da economia, que tem todo o nosso respeito, o nosso conhecimento, nosso reconhecimento e a nossa admiração. Então, naturalmente, o presidente da república é instigado a todo momento a falar da reforma. A reforma está na Câmara dos Deputados, a reforma está sendo debatida pelos senadores através da Comissão Especial. Não tenham dúvidas, os brasileiros, nós vamos discutir com a sociedade brasileira, mas nós vamos entregar para o Brasil uma reforma que possa, de fato, equilibrar as contas públicas e dar tranquilidade jurídica para o Brasil se desenvolver, para gerarmos emprego, gerarmos renda para a população e darmos para os brasileiros o que eles esperam da classe política. Emprego é isso que os cidadãos brasileiros querem e essa reforma vai proporcionar isso.